O que é a Bolsa de Valores? Logo no início, quando não tinha o conhecimento que o senhor tem hoje. A minha dúvida, logo, o principal, quando eu comecei a fazer investimentos na Bolsa, era como chegar até a Bolsa. Eu não tinha essa nitidez de como é que fazia as coisas. Eu pensava que era como se fosse numa agência bancária, onde você vai na agência, compra alguma coisa lá do banco, um CDB, uma poupança, e começa a investir. Conversando com pessoas e assistindo alguns vídeos no YouTube, inclusive, percebi que não é assim. Hoje é muito simples, a gente baixa o aplicativo de uma corretora e começa a investir. Você vai ver que não é tão difícil quanto a gente pensa que é. Há algum tempo atrás era realmente. Quando você não tinha essa comunidade toda, não sei nem como funcionava. Mas hoje as coisas funcionam bem diferente. A tecnologia veio para nos ajudar. E isso é uma das coisas que fez com que muita gente entrasse na Bolsa. Inclusive, no ano de 2020, principalmente pela pandemia, muita gente em casa, consumindo conteúdos de informações, entre eles da Bolsa de Valores, canais de investimentos, investimentos, foi que chegou a esse recorde de mais de um milhão de pessoas na Bolsa de um único ano, inclusive eu, que faço parte dessa leva. Muito bom a resposta, muito bom. Agora vamos para a pergunta número 2. Entre ações e fundos imobiliários, qual deles o senhor escolheria e o porquê? Eu prefiro fundo imobiliário, porque é como se eu tivesse um imóvel alugado e todo mês recebesse meu aluguel. E também, o segundo fator, é que eles são menos volátil. Tem pouca variação de quedas e subidas. Diferente de outras ações que têm uma oscilação bastante grande, os fundos imobiliários são muito mais estáveis. Tanto é que o gráfico do IFIX, que é o gráfico geral dos fundos imobiliários, tem uma variação bem menos constante do que o gráfico do próprio Bovespa. Ao passar de 5 anos aí, a gente pode ver a incrível diferença. Eu também prefiro os fundos imobiliários por causa da segurança, porque é muito menos volátil, e também pelos dividendos, como ele mesmo falou, todos os meses constante. E vamos para a pergunta número 3. Qual seria o conselho que você daria para as pessoas ainda em 2021 que não investem na Bolsa de Valores? Pessoal, consumam conhecimento sobre investimentos. Isso faz uma total diferença na vida de qualquer um de nós. Eu sou uma prova viva disso. Desde os meus 18 anos, que eu trabalho, e nunca pensei no meu futuro, sempre fazia hoje e comia amanhã. Isso é errado. Não pense dessa maneira, pense no seu futuro. Como? Investindo. Aonde? Em lugares onde você se sinta seguro, como a Bolsa de Valores, que a maioria das pessoas pensam que não é seguro, mas é. Analisando o gráfico dos últimos 20 anos da Bolsa do Ibovespa, se eu tivesse investido desde aquela época, hoje eu estava em outro patamar. A valorização das melhores ações das melhores empresas na Bolsa nos últimos anos fez com que muita gente repensasse sobre esse quesito. Começar o investimento há alguns anos atrás, hoje já teria uma valorização bem considerável. Vamos para a quarta pergunta. Qual era o erro mais comum que você cometia logo no início nos investimentos e que hoje diminuiu bem ou que não comete mais? Paulo, o meu maior erro, logo no começo, quando eu comecei a fazer as aplicações, é o lucro imediato. Na Bolsa, nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. O lucro é de médio ou longo prazo. Não queira investir hoje e lucrar já amanhã, que dificilmente vai ser desse jeito. Um exemplo disso é a Vale. Um investidor que começou a aplicar na Vale há 10 anos atrás, por exemplo, hoje ele está em um lucro gigantesco, gigantesco mesmo. Em compensação, quem investiu há 30 dias atrás, um mês, possivelmente ele pode estar tendo prejuízo. As coisas funcionam na Bolsa ao longo prazo e não o lucro imediato.